olá amigos bem vindos ao canal de onibala games aí galera evento supremacia no servidor 9 lembrando aí o esquema para você primeiramente você tem que tentar garantir uma estrela beleza segundo esquema é sempre tentar ataque os player com menor com menor pontuação primeiro e lembrando que se tiver toni-toni na base do inimigo não use a habilidade do magneto até ele chegar mais ou menos ali na direção do comando ou fazer um dano bom né ou até quando ele ativar um herói que ataca a tropa aérea e vai atrás ele igual aconteceu agora pior que ele ativou logo pior é logo toni-toni-toni-toni-toni espanca, espanca mesmo e já era vai trazer de novo só com ele ele conseguir garantir 29 pontos e agora é correr atrás do prejuízo né tentar fazer ao menos 50% de dano e aí ó 50% de dano eu consegui agora deixar correr para aumentar mais minha pontuação né só era um ar-lord conseguir chegar ah não consegue não apareceu ali opa nossa mano olha o tanto de a sorra do cara ali tudo no meio ó pra você ver a doideira ah deu ruim na hora que eu coloquei o zeus para tentar chegar lá no comando desceu o itigo boladão e aí ó tá carro com menor pontuação primeiro aqui ó 185 e aí esse aqui também não a velho tá 130 o o ar-lord dele mais vai ser difícil e aí 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 e aqui o meio que me precipitei é dava para dava pra ter destruído o comandos ali e aí devia ter esperado mais e aí Vamos lá. Vamos lá. Espera ele matar os rios. Ali ó. Matou os rios, ele vai voltar ali pra posição dele, aí eu vou aproveitar e vou abrir dano, né? Aí, ó A oportunidade pra destruir o comando Deixa eu ver se vai pegar Não, acho que não tá pegando não Sacanagem, tá muito do lado Deixa eu ver Ah, agora ele virou pra atacar outro Já era Próximo aqui pra gente atacar Aqui ó, tava com 187 pontos Até que ele não diminuiu muito Foi pra 173 Se eu tivesse atacado um com mais pontos E não tivesse Conseguido destruir tudo Se tivesse feito só 25 pontos Ia diminuir bem mais Mais um ali com Tony Tony A maioria vai vir assim, né Infelizmente Então vai tentar garantir Mais uma estrela Acho que aqui eu consigo destruir o comando Nossa Ah, sai daí, chato Espera, calma Tô na direção certinha Ah, velho Boa O ruim que destruir o comando Não dá 100 100 pontos Igual na Supremacia No Cerro do 3, né Dá bem pouco Ó, 97 Ainda tá no primeiro dia Dá pra Chegar aí Até os 50 melhores Até o final, né Aqui ó Mais um com menos pontos 211 Pelo visto Vai ser só mais um estrela também De ter feito De ter feito Ó Esqueci que tem um Tony Tony Vai ser ali, né Vai ser ali, né E aí E aí E aí E aí ó nesse fuzul aqui consegui uma estrela um fuzul danado não dá pra ver quase nada E aí E aí e aí aí e aí e aí é e aí e aí e aí e aí e aí Ah, o bom que ele mudou de direção ali, ó, mas Morreu, e aí dá pra destruir ali o comando, hein Ah, só uma navinha É, aqui não vai dar mais nada, vamos terminar também Olha o rank aí, 62 Último ataque Ó, 224 pontos, só que a pontuação é praticamente total, né Mas o problema agora é conseguir Uma estrela Aqui pra você ver, olha só Ah, bicho, será que você quer A Capitã Marvel Parece, né Vou deixar a habilidade desse equipamento ali terminar Depois eu entro aí com o meu ataque, né É, a Capitã Marvel mesmo Ixi, acho que é demais o rank aí, viu Essa daqui é pra gente perder pontos Cabuloso E aí E aí E aí E aí E aí ó talvez até consigo aqui os fintz o 100% em olha o ataque dele tá pegando aqui na no comando mas tá dando pouco dano lá acho que ele vai conseguir matar em conseguir matar não vai conseguir destruir o comando quebrou o escudo olha rapaz vamos ver qual é dali se bem que acabou ali a energia eu demorei a usar ele o capitão mal não vai deixar ele recuperar mais energia que matar isso matou ela a não não velho vamos dar direção lá para você ver e aí a ver que nossa que isso é o cara tá de centro amarelo se é doido para os colangiar setor amarela é que você tenha de aumento bastante o a área de divisão bom galera vou chegamos ao final aqui da game play da sua no assento servidor 9 peço a você para deixar o seu gostei no vídeo essa aqui foi tensa mas tá no começo então dá para gente tentar chegar até o final né vamos ver se a gente consegue classificar aqui nesse servidor que é difícil de marcar ficar nesse servidor vamos tentar vamos tentar de seu gostei no vídeo se não for inscrito se inscreva e até o próximo vídeo fiquem com deus e valeu